Bom, o Lula confirmou o Jean-Paul Prats na presidência da Petrobras, só que a lei das estatais não foi alterada. Você lembra que tinha aquela lei que exigia 36 meses de isolamento político da pessoa para assumir uma estatal, e é justamente a lei das estatais? O Congresso chegou a votar e diminuiu isso para apenas 18 meses, alguma coisa assim, um prazo curtinho, mas o Senado não votou essa lei. Então, enquanto o Senado não votar e não aprovar essa lei, o cara não pode assumir. E foi o que o pessoal botou na justiça, isso daqui, o Rubinho Nunes do MBL fez isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kant, Ancap, Darth Vader, Nove Fingers e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois é, a lei das estatais, vocês sabem, ela foi criada exatamente para impedir o exato que o Lula quer fazer agora. Ele está querendo botar o Mercadante no BNDES e o Jean Paul Pratis na Petrobras, que são amigos dele, são políticos amigos dele. A ideia é que a estatal não pode ter político na estatal. A estatal tem que ser comandada por alguém técnico da área. Ok, é indicado pelo presidente da república. Até aí tudo bem, mas não pode ser político. Por quê? Para evitar o que aconteceu com a Petrobras no primeiro governo do Lula e da Dilma, que eles destruíram a Petrobras completamente, botaram um monte de falcatrua lá dentro, um monte de negociata lá dentro. Então, o governo, o presidente da Petrobras tem que ser alguém do mercado, alguém capacitado no mercado para assumir isso. O Lula já indicou o Jean Paul Pratis, né? E daí o Rubinho Nunes, que é do MBL, é vereador em São Paulo pela União Brasil, ele entrou com uma ação popular em regime de urgência no Distrito Federal contra a nomeação do petista. Excelente. Pontos para o Rubinho Nunes com isso daqui. Justamente por quê? Porque ele disputou eleições em 2020. Então, nós estamos em 2022, isso são dois anos, dá 24 meses, não dá os 36 meses de isenção que a lei exige dele, né? E daí ele deveria fazer a quarentena de 36 meses. A lei atual não foi mudada ainda, como a gente falou, ela foi aprovada na Câmara, mas não foi aprovada no Senado ainda. Então, continua valendo a lei das estatais no prazo anterior que tinha, de 36 meses, né? E no final das contas, até a questão do Mercadante também cai nisso daqui, porque além de beneficiar o Pratis, essa alteração possibilitou o Aloysio Mercadante assumir o controle do BNDES. Mas, na verdade, se você não tem a lei ainda, ele não pode assumir o BNDES, ele não pode fazer isso, né? Eu não sei se ele já assumiu, como é que está esse processo de nomeação, mas cai no exato mesmo problema do Jean Paul Pratis na Petrobras. E aí, qual que é o problema? Entrou com a ação na justiça para fazer valer a lei das estatais. Ele não pode assumir a Petrobras. Tem que ser um nome técnico, um nome de mercado. Além disso, o que eles estão chamando de futuro possível presidente da Petrobras, o Jean Paul Pratis, ele tem empresas no setor. Por esse exato motivo, um dos indicados do Bolsonaro a Petrobras não pôde assumir. Vocês lembram disso? O Bolsonaro, em determinado momento de 2021, se não me engano, em 2022, ele tentou nomear uma pessoa para a presidência da Petrobras, justamente porque ele estava naquela época na briga, porque queria diminuir o preço do combustível e coisa e tal. E houve uma briga danada ali. E ele chegou a nomear uma pessoa. Essa nomeação não foi aceita pelo Conselho de Administração da Petrobras. Por quê? Porque havia conflito de interesses. A pessoa já tinha outras empresas na área de petróleo e gás. E qual que é o problema disso? O problema disso é o conflito de interesse. Essa pessoa que o Bolsonaro indicou, ele disse que iria abrir mão dos cargos de administração nessas empresas. Ele continuaria sócio, mas não seria mais administrador das empresas e daí não teria conflito de interesse. Mas esse não foi o entendimento do Conselho da Petrobras, que entendeu que conflito de interesse, se você é sócio, já tem conflito de interesse nesse caso. E, adivinha, o João Poupá Pratis tem várias empresas no setor de óleo e gás. Tem cinco no total. Uma delas, ele é sócio e administrador, que é a Carcará Petróleo. Então, ele poderia, em tese, abrir mão da posição de administrador dessa empresa. Não vai ser mais administrador da empresa, vai passar para outra pessoa. Mas ele continua sendo sócio. Então, ele continua tendo conflito de interesses. O que a Lei das Estatais proíbe é a indicação de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma, qualquer forma de conflito de interesse. Então, esse é o problema. Vamos ver agora se essa Lei das Estatais vale a pena. A gente está vendo agora se os institutos do Brasil, se as instituições do Brasil estão valendo. Porque com o Bolsonaro foi muito fácil valer as instituições. O Bolsonaro apanhava de todo mundo, ou então as instituições todas continuaram valendo. Agora, o Lula é amiguinho de todo mundo, quer dar dinheiro para todo mundo, quer roubar junto com todo mundo. Aí, agora, a gente tem que ver se a lei vale alguma coisa aqui no Brasil ou não. Vamos descobrir. Se esse cara aqui passar para a Petrobras, quer dizer que... Se esse cara assumir a Petrobras, quer dizer que lei no Brasil não vale mais nada. Aí, ele fala que não que nega que a participação das empresas não impeça de assumir a Petrobras, porque tenha conflito de interesses. Em relação à participação societária, que as estatais estão inativas há alguns anos, é preciso deixar claro que não há nenhuma necessidade legal ou de conformidade deles se manter ou não sócios de empreendimentos. Assim, a lei das estatais fala explicitamente em conflito de interesses. Então, não sei o que lá, a holding... Ele fala aqui de outras empresas também, mantendo apenas a holding singleton ativa com o objetivo de administrar imóveis de sua propriedade, coisa e tal. Enfim, claramente, o cara tem empresas na área de Petrobras. Por que não fecha as empresas? É só ir lá no CPF, lá na Receita Federal e mandar fechar a empresa. Você está inativa? Eles estão falando que estão inativas há não sei quanto tempo? Beleza, vai lá e fecha. Enfim, vamos ver se essa lei vale mesmo ou se era só alguma coisa para tolher Bolsonaro. Mais uma coisa que foi feita nesse sentido, né? Tudo bem que ele falou que... Ah, sim, o CEO atual da Petrobras, que foi nomeado por Bolsonaro, ele renunciou e assumiu um outro temporário lá, que foi nomeado presidente interino, e o governo Lula indicou o Prates. O interino fica com o cargo até o Conselho de Administração, ou uma GE, que aprove o nome do senador Jean Prates. Por que o Caio Paes de Andrade, que é o presidente da Petrobras, que indicado por Bolsonaro, renunciou? Ele não precisava ter renunciado, ele poderia esperar até a entrada do novo presidente, mas ele vai ocupar uma secretaria no governo de São Paulo. Excelente, vai estar lá no governo do Tarcísio, né? E o tal do Prates falou que não vai ter intervenção direta em combustíveis e, com isso, a ação da Petrobras subiu 3%. Esse pessoal merece o que vai acontecer com eles. Quem acredita em palavra de petista merece tudo o que vai acontecer. Vocês acham que esse cara vai cumprir essa palavra? É lógico que não. Ele vai dizer que não vai intervir no preço, mas aí vai entrar lá e na primeira sombra de crise, por enquanto o petróleo está caindo, então ele não vai ter nem problema. Mas na primeira sombra de crise ele vai dizer ah, não, mas temos que rever agora o nosso posicionamento e coisa e tal e aumentar preço, né? Pode me cobrar. Anota isso daí para você ver como é que vai ser exatamente isso que vai acontecer se o Prates, de fato, assumir a Petrobras. Eu não sei mais se vai. Tem um monte de gente questionando aqui e realmente existe a chance até do próprio Conselho de Administração não aceitar o nome dele, né? Mas enfim, ele descartou intervenção direta nos combustíveis, mas é o que eu falo para você. É palavra de petista. Você escreve no papel higiênico e limpa sua bunda com isso porque não vale nada. Enfim, vamos ver se realmente a lei está valendo ou se já virou bagunça geral aqui no Brasil. É, eu temo que ele já tenha virado bagunça geral. Mas vamos ver, né? Não custa ter esperança mais um pouquinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.